Existem tantas palavras e termos novos que falamos mesmo sem saber o que significam e um deles é inteligência emocional. De um jeito simples de entender, inteligência emocional é a capacidade que o indivíduo tem em administrar as próprias emoções e usá-las em seu favor. Ninguém nasce sabendo como fazer, mas podemos desenvolvê-la em qualquer época de nossas vidas. Basta querer, racionalmente ninguém escolheria ser ansioso, depressivo, medroso, explosivo ou descontrolado. Já foram feitas inúmeras pesquisas neste campo e os especialistas conseguiram elencar cinco pilares da inteligência emocional. Vamos lá! Primeiro, conhecer as próprias emoções. Segundo, controlar os sentimentos. Terceiro, ter automotivação. Quarto, desenvolver a empatia. Quinto, saber se relacionar com as pessoas. Vigie constantemente as suas reações diante de qualquer obstáculo. O que desejo com esse vídeo é que seja um impulso em tua vida e que aprendam a lidar com as pressões diárias com serenidade e sabedoria. Vamos tentar? Sempre tem... Sempre tem... Sempre tem... Sempre tem... Obrigado.